É, 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 é o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Eu sou o Gamibé, meu nome é Gamibé Sou colorido, é divertido, sou o Gamibé Eu sou o Danilo Silva Taca fogo no beck, deixa o copo de whisky e de boqui Hoje o bailão vai estravar, vagabundo O vilão dos fluxos, vou encostar, vou encostar O DJ Danilo Silva vai te passar visão Vai, 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 vai te passar visão Passei no meio do bailão só tacando essas vagabunda Passei no meio do bailão só tacando essas vagabunda Só perona as puta, só perona as puta Só não derruba meu copo, não te chamas maluca Só perona as puta, só perona as puta Só não derruba meu copo, não te chamas maluca Só perona as puta, só perona as puta Só não derruba meu copo, não te chamas maluca É só palhaço no bailão, é só coringa no bailão É só palhaço no bailão, é só coringa no bailão Tentendo o pão nas puta, curtindo o coitão na mão Tentendo o pão nas puta, curtindo o coitão na mão Sem tonelos, com pressão, sem perocadão, sem sucadão Hoje o bonde tá formado, não adianta pagar de maluca Tentendo o coitão na mão, é só caçoca nessas puta Tentendo o coitão na mão, é só caçoca nessas puta Fuxa o cabelo dessa puta, do topo no rabo, chama o dica dela Faz um amigo da favela, na estratela com respeito Faz um amigo da favela, na estratela com respeito Lota uma parede, cruzada na cara gozada no fim Lota uma parede, cruzada na cara gozada no fim Tô 5x7 boladão, só tacando nessas puta Pironas maluca, pironas filha da puta Tô traficando na boca, pra dinheiro levantar Comiando las chocas por Pablo Escobar Comiando las chocas por Pablo Escobar É só bandido cápulo, piqui de Medellín Vai, tia vai, troca a dulcita pra mim Eu sou o Gamibé, meu nome é Gamibé Sou colorida de vestido, eu sou o Gamibé E eu sou o Danilo Silva